Hi people, bom dia, né, então literalmente agora são meio-dia, ah, acho que é meio-dia, é meio-dia três, né, eu acordei mais ou menos há uns 20 minutos atrás, basicamente, né, vocês estão vendo, tipo, eu ainda estou aqui, na casa, hoje é sexta, então tipo, tenho mais hoje e mais dois dias e depois vou para casa, né, então tipo, tenho mais, literalmente, mais três dias para estar aqui e basicamente este dia vai ser aquele dia para eu estar a contar os babados que aconteceram tipo, nesta quase uma semana, né, porque tipo, estou aqui desde segunda-feira, então aconteceram várias coisas, tipo, eu preciso contar, né, e tudo vai aparecer no IGTV, né, se for tipo, uma coisa grande, não, é tudo no IGTV mesmo, coisa que, tipo, vai ter um tempo que é tipo, oh my god, sério, e já, obviamente que eu não sei se conto tudo ou se faço um vídeo de os babados do acampamento, acho que é mais para isso, né, então, mas antes já de vocês contarem o vídeo, deixa um like, como é que vocês acharem, ative um sininho, inscreva-se no canal, e vai lá para o vídeo, né, tipo, eu lhe vou estar aqui na cama um pouco, preciso postar-me as fotos e tal, então, bora lá. Então, Pipa, basicamente, eu estou sem palavras, porque eu fiquei a saber que Mortel, uma série, tinha sido cancelada pela Netflix, do nada, tipo, é descancelada, e a temporada, segunda temporada, tipo, é feia com a segunda temporada, tipo, oh meu Deus, e vai ser muito legal, faltam dois episódios e acabo a segunda temporada, eu acho que é a última temporada, né, eu acho que é difícil, tipo, voltar atrás em cancelar séries, tipo, eu acho que era tipo, não, não vou cancelar séries, então, eu estou de boca aberta, né, porque uma das séries que eu conheci em 2019, tipo, em 2019 foi um ano, que eu conheci várias e várias e várias séries de 2019, 2020, conheci várias séries, foram todas, quase todas canceladas, então, agora está a vir uma a uma a se descancelar, a cabeça é, meu Deus, né, então, basicamente, agora eu vou é acabar de ver as séries e eu volto. Então, Pipa, depois de eu ter visto as séries, né, a Maria chegou e nós fomos, tipo, tirar fotos na casa de banho, daí do acampamento, então, tipo, é o que estou a fazer, tipo, estávamos aí para a casa do acampamento, e, tipo, nós entramos, como vocês vão ver, e, tipo, vocês não sabem o que é que acontece. Tipo, estávamos lá, tipo, no final vocês vão ver que eu olho para o lado e desligo com a câmara. Porquê? Porque nesse preciso momento entra exatamente um rapaz dentro da casa de banho, então, tipo, nós fomos, tipo, eu fiquei, tipo, meu Deus, deixa-me sair, e, tipo, a Maria ficou lá. Passando um bocadinho, ela sai e ela vê que... Ela, tipo, olha e vê que está um rapaz, tipo, tipo, ela também sai. Então, tipo, ficamos um bocado, não sei, né. Mas, tipo, esse foi o último vídeo, já são 11, então, do meio-dia para as 11 da noite, e, tipo, passou o velho tempo, então, já. Então, people, basicamente, este é o penúltimo dia, né, e, basicamente, já estava toda a gente. Estava a minha mãe, o meu padrasto, a minha irmã, a mãe da Maria, a irmã da Maria e a Maria, tudo aí. Então, basicamente, estava aí e, basicamente, eu não sei fazer o quê, sendo sincero. Né, então, depois nós vamos à praia, tipo, para aquele penhasco de novo. Só para, ah, só porque sim. Eu estou aqui no meio de uma montanha por essa louca e ela quer deixar isto tudo. De lá no fundo. Até concordaste-me a vir aqui, para irmos à praia, não para focar aqui. Não, não disse bom, disse que íamos à praia, disse que íamos para além. Sim, mas estava coiso. Estava coiso. Sério? Não acordaste, quando viemos aqui para irmos para a praia. E há tipo, a vista daqui é lindíssima. Agora tu não vais concordar que a vista daqui é linda? Não. Eu também não guardo em nada. Tipo, eu pedi ficar aqui em Marcos Melody. Eu quero ir ali em cima. Há aquele miradouro. Sim, e tu queres? Sim. Agora, tipo, nós vamos... Para aquele lado. Tipo, nem parece... Ouvi! Agora, basicamente, agora eu vou para ali. Né? Então, basicamente, eu tenho que vir por este caminho. Tipo, tem aqui um caminho. Né? Ai. Tem um caminho aqui. Entre estas duas casas. Tipo, que leva. Exatamente lá. Aquelas pessoas ali é que estão bem. Que desculpa. Olha lá. É a terceira. É a terceira. Me amizou-se na saque aqui. É a terceira. legalizar os que a gente precisa escolher. É... Obrigado.